Estou precisando da tua ajuda, estou aqui para te pedir. Nós, semana passada, iniciamos um apelo para comprar um capacetezinho para o Nathanael. Tem cinco meses, tem uma doença chamada assimetria e a família vem batalhando, batalhando, não conseguiu pelo serviço público a assimetria craniana. Nós conseguimos, na campanha passada, quase 10 mil reais para a campanha. Está faltando seis. Aí a família foi lá, já deu a entrada, pegou o dinheiro, está faltando o restante. Vamos deixar essa família desamparada, não? Eu queria pedir a você que está em casa. Cadê a família? Está comigo? Já me dá a imagem, pessoal. É esse capacetezinho aqui. Isso é Sabrina ao vivo. Essa foto aqui é a foto do capacetezinho, minha gente. Antes que você que esteja em casa, isso aqui não é nada de estética. Não é nada de luxo, viu? Não é estética, não é nada de luxo, não. Isso aqui é necessidade. Olha a criancinha, olha o Nathanael aí. Olha o Nathanael. Nós vamos bater na porta de quem está em casa agora, que é nosso telespectador. A família já foi lá. Vejam só, minha gente. O que eles arrecadaram aqui na primeira chamada que nós fizemos, nós fizemos uma chamada inicial no programa passado. A gente arrecadou nove mil reais. Aí como tem muita coisa no programa, tem muita matéria, muito conteúdo, não deu para continuar o apelo. Aí a gente fala, falei assim para a minha produção, ó, faz o seguinte, vamos continuar no programa seguinte? Aí a família foi, já pegou o dinheiro, já deu de entrada, nove mil reais. Na clínica. Eles estão, inclusive, aí que o Sabrina vai mostrar agora os comprovantes. Aí está faltando seis mil reais. E eu não tenho dúvidas que, batendo na porta agora de cada família que está me assistindo agora, de cada telespectador que conhece a credibilidade desse programa, que ao longo desse tempo que nós estamos aqui, todas as nossas campanhas, todas as nossas ações, elas são realizadas com transparência. Aqui ninguém pega o dinheiro de ninguém. Nós pedimos direto para a conta da família. E essa família, a gente acompanha o que a família vai comprar. Só fazemos um pedido quando tem um orçamento, quando tem uma loja que mostra o orçamento, qual o valor. Acompanhamos a família comprando e mostramos o resultado final. A gente preza muito por isso. E aí você que está em casa, vai pegar o seu telefone, Sabrina vai mostrar agora ao vivo, vai doar um Pix. Doar o valor que você quiser. Ficar à vontade para doar. Nove. Não, desculpem. É um CNPJ. Breno, me ajude aí. É CNPJ ou é o quê, pessoal? É um CNPJ em nome de seu... Jonathan Luiz, que é o pai do Nathanael. Ele está com o celular na mão, rapaz, na expectativa de completar o dinheiro. 54-867-432-0001-23. CNPJ. Vamos ajudar o Nathanael. A Sabrina vai falar com a família agora. A família vai falar com a família. Nathanael está só ouvindo. E você vai doar agora. Sabrina, bom dia, Sabrina. Antes de qualquer coisa, quem está em casa, nós estamos continuando o apelo. Alguém pode dizer, a gente já viu essa família aí. A gente está continuando o apelo para poder chegar o valor para a família comprar. Pois não, Sabrina? Tribuna Livre. Oi, Bruno. É vocês aí de casa que estão acompanhando a nossa programação. Pois é, você já fez aí uma grande introdução a respeito da luta desta família. Aqui a gente vai mostrar um pouquinho para vocês como é que está o dia a dia do Nathanael. E esperamos, estamos aqui na expectativa do que vocês aí de casa, através desse pix que tem aí, esse número do CNPJ, no nome do pai do Nathanael, o Jonathan, se vocês possam doar 5, 10, 15, 20. Aqui eu vou mostrar primeiro para vocês, prestando contas, o recibo original aqui, olha o recibo. Do primeiro apelo que a gente fez, que a gente conseguiu quase 10 mil reais, eles já deram entrada ali para pagar o capacete. Foram na clínica, declara aqui a declaração do recibo para os devidos fins de direito que recebeu de Jonatas Luiz Silva do Nascimento, que é o pai do Nathanael, a importância de 9 mil reais, referente ao tratamento com o uso de hórtese craniana na paciente, que é o paciente Nathanael Naftali Calisto da Silva do Nascimento, restando ser pago 5.300 reais. A gente tem aqui o recibo original para comprar esse capacete aqui, que é esse capacete que a gente está precisando. Tem uma empresa que faz esse capacete, essa empresa é de São Paulo, mas tem uma sede dela aqui no Shopping Live Mall, tem inclusive o atendimento médico que é feito com o Nathanael para esse capacete que ele precisa utilizar, para que ele não tenha um comprometimento na saúde dele mais na frente, por isso que a gente está precisando desse valor. Eu vou conversar agora com o Jonatas. Jonatas, como é que tem sido a luta desde quando a gente apareceu a primeira vez com vocês na televisão? Algumas pessoas têm colaborado, a gente conseguiu aí esse valor de 9 mil, já foi dado aí o primeiro pagamento e agora restam 5.300 reais, não é isso? Isso, a gente deu o primeiro passo e vai fazer 14 dias, chega aqui em João Pessoa, chega ali dos Estados Unidos, vai para São Paulo e depois chega aqui para... Aí só falta o restante para a gente conseguir o capacete Nathanael. exatamente, como é que foi o momento ali da primeira consulta? Estou aqui com a declaração da consulta também, para o pessoal aí de casa, o Jonatas fez questão de todos os documentos, de onde ele esteve com o Nathanael, Bruno, ele mostrar para a nossa equipe, ele trazer os documentos, porque realmente essa família só quer isso, quer esse capacete do Nathanael para que ele possa se desenvolver melhor, porque a gente sabe que essa doença traz aí a questão do crânio, vai crescendo de forma desregular e compromete os olhos, o nariz, a boca, os ouvidos, todos os sentidos do Nathanael podem ficar comprometidos se ele não usar de forma urgente esse capacete. Por isso que eu peço a vocês, com todo carinho, com todo amor, que vocês façam a doação para a gente conseguir agora dar um sinal aqui para essa família, para que ela possa fazer o restante do pagamento. Fizemos aqui, olha, o valor da consulta foi 500 reais, para poder tirar todas as medidas, não é isso, Jonatas? Isso, a gente conseguiu todas, ele fez todas as medidas e descobriu que ele tem duas oximetrias, tanto em cima e tanto embaixo. Aí, para a gente, mais uma surpresa, mais com a ajuda da população paraibana, e eu estou orando por isso e tenho certeza que vai dar tudo certo. Exatamente, como é que tem sido, então, esse dia a dia de vocês? Como é que o Nathanael está, me conta. É correria, né? A gente vai para a FUNAD, vai para a Gaú, vai para a clínica, e eu quero agradecer a todos o pessoal da Arapuã, que sempre tem aí nos acompanhado, tem pessoal com o passo na rua, dão alô aí para a Bruna, todos os médicos, quando a gente passa na clínica, é por isso que é diferente. A gente agradece, inclusive, vocês terem também esse reconhecimento com o nosso trabalho. Agora, eu quero falar com a mamãe um pouquinho aqui, Janaína, como é que está esse coração segurando essa lindeza de Deus, esse presente nos braços, sabendo que, se Deus quiser, daqui a pouco a gente está com o dinheiro completo para o capacete chegar até nas mãos de vocês, não é isso? É verdade, é um alívio, por uma parte, porque nós vamos saber que com o tratamento, com o capacete, ele já vai estar ali enhorando, e ele deu o máximo até uma faixa, mais ou menos de seis meses, até um ano de ele ficar com a cabeça tudo ok, tudo ajeitado. Por uma parte, a gente fica tranquilo, porque a gente sabe, né, se foi um fato que aconteceu, a gente também não sabia, pegou a gente de surpresa, mas é uma coisa que tem jeito, né, e tudo, no amor de Deus, tem jeito, e a gente agradece muito ao povo que ajudou, cada um que ajudou com cinco, com dez, aqueles ali que Deus tocou no coração deles, ajudaram, porque a gente já deu o primeiro passo, né, que pagou a consulta, que foi 500, quando deu nove mil já de entrada, e nós estamos agora, esperando agora, para completar o restante, em nome de Jesus, para o tratamento, né, está tudo certo. Exatamente, a gente vai inclusive vendo quanto é que está entrando, o Bruno quer falar com a gente, pois não, Bruno, a gente está te ouvindo, vou colocar aqui, para a família também ouvir, pode falar. Olha, você que é meu amigo, que é minha amiga, que está em casa, divide comigo, por gentileza, Mozart, deixa a tela dividida, por favor, essa, o garotinho Nathanael, ele não pediu para nascer assim, ninguém escolhe nascer assim, nem ninguém escolhe nascer num cenário, onde há uma dificuldade, onde há um problema, nós estamos precisando agora, para que essa família possa comprar, esse capacete para o tratamento do Nathanael, que tem assimetria craniana, que é um sério problema, que pode comprometer, esse garotinho de apenas, cinco meses, o pai, vive numa situação complicada, a mãe, numa situação pior ainda, né, são pessoas, infelizmente, humildes, que tiveram de enfrentar, um problema, mas mesmo assim, o que unem eles, é uma coisa chamada persistência, eles não desistiram dessa criancinha, eles não desistem, da saúde do Nathanael, eles não desistem, olha só rapaz, o olhar desse, desse inocente, dessa criancinha, que talvez nem, nem tem dimensão, do problema que vai enfrentar na vida, nem tem dimensão, do que está acontecendo com ele, mas eu não tenho dúvidas, que Deus já abençoou essa criança, e Deus é a oportunidade, para que essa criança, chegasse até a nós, para que essa criança, pudesse, ter a sua história, contada aqui no nosso programa, é realmente, um custo muito alto, o tratamento, para quem tem a simetria craniana, só o capacetezinho, vai custar 15 mil reais, imagina aí, o que é tirar 15 mil reais, até para quem tem condição, agora, qualquer cidadão do Brasil, que seja considerado rico, até para ele tirar 15 mil reais, já é um valor que, que mexe, que balança a estrutura financeira, de alguém, imagina uma família, que mal tem salário, que mal tem o que comer, por isso tem que bater na porta, por isso tem que pedir, porque o serviço público, não consegue, é para isso que eu conto, baixa por favor, porque o barulho, está me atrapalhando aqui, é por isso, que eu tenho que bater na porta, de você telespectador, que está em casa, de você que é meu amigo, de você que é minha amiga, do senhor e da senhora, que conhece a nossa trajetória, que conhece aqui, o nosso compromisso, em poder ajudar a você, que um dia, pode precisar, e nós estamos aqui, também, para abrir a porta, é por isso, que a TV Arapuã, semanalmente, abre a sua porta, é por isso, que a TV Arapuã, tem esse compromisso, em ser essa emissora, que é uma emissora, que abre a porta, e que ajuda a tanta gente, pega o seu Pix, coloca Pix, aí você coloca, e transferir, quanto você se sentir à vontade, quanto você se sentir bem, Pix é um CNPJ, 54-867-432-0001-23, é em nome de Jonathan Luiz, quem é Jonathan Luiz? É o pai da criança, que está nos acompanhando agora, com a tua ajuda, nós vamos chegar agora, a esse valor de 6 mil reais, para a gente conseguir, o restante lá, para essa família, Bruno, se você quer fazer uma doação, quer falar o seu nome, pode me mandar aqui no WhatsApp, que eu falo agora, eu já registro aqui, a sua mensagem, assim como tantos amigos, que já estão, doando aqui, para o nosso programa, eu quero mandar um grande abraço, para o Petro Souza, que em todas as ações, em todas as campanhas, ele está sempre ajudando, se você quer falar comigo, Bruno, eu quero dar uma doação, eu quero ajudar, pode mandar um WhatsApp aqui, para o 987-34-1588, vou falar de novo, para você falar o seu nome, 987-34-1588, faça igual, a meu amigo Petro Souza, que acabou de doar, Mariane Soares, quero agradecer, pela tua doação também, Aloysio de Forte Velho, um grande abraço, para você meu irmão, minha amiga Zélia, bom dia Zélia, obrigado, pela sua doação também, acabou de fazer, fazer uma doação também, Júnior G3, alô Júnior, meu irmão, tudo de bom para você, e para a sua família, obrigado, pela tua audiência, meu irmão, um abraço para o meu amigo, José Lida, Multicaveículos, está sempre ajudando, está sempre doando, nas nossas ações, nas nossas campanhas, o Gabriel Oliveira, fez doação também agora, obrigado Gabriel, obrigado pela tua doação, Eduardo Silveira, alô Eduardo Silveira, obrigado pela sua doação, Vanduí Gurgel, oi Vanduí, bom dia meu irmão, obrigado também, acabou de fazer, uma doação aqui, para esse garotinho, que está prestando agora, olha a carinha dele, rapaz, do Natanael, prestando da sua ajuda, a Madhavi Vieira, um beijo no seu coração, minha amiga, obrigado também, pela sua doação, aqui no nosso programa, e pela tua audiência diária, que sabe que nós, é sempre estamos aqui, para pedir, e para ajudar o próximo, obrigado a todo o pessoal, que está fazendo doação agora, Tony Michel, Tony Micael, alô Tony, bom dia Tony, obrigado pela tua audiência, também aqui no nosso programa, a Sabrina Barbosa, vai continuar lá, falando agora, não chore não rapaz, ele está chorando com sono, não é? Ele está chorando com sono, Sabrina Barbosa, é com você, família está na expectativa, já para ir hoje, colocar o restante, do pagamento Sabrina, Tribuna Livre, Oi Bruno, Oi Bruno, já estamos aqui, vocês sabem, eu me emociono, quando fala com família, com criança, não tem como a gente, não se emocionar, em uma situação como essa, ele fica com a cabecinha assim, balançando bastante, porque já tem uma certa dificuldade, de manter o equilíbrio, então realmente, tem que ter um jeitinho, a mãe é muito cuidadosa, a Janaína é muito cuidadosa, sabe ali, como proteger o pequenino, mas ele é gracinha, né gente, ele é muito lindo, a gente está aqui, com a expectativa assim, abrindo novamente o aplicativo, porque está chegando sim muitas doações, eu vou aqui mostrar para vocês quanto é que tem, para que a gente possa aqui já dar os nossos finais, com a chegada do valor que a gente precisa, a gente precisa de 5.300 reais, para que eles possam pagar o restante, já foi pago os 9 mil, agora faltam 5.300 reais, o aplicativo está abrindo aqui, para a gente já ver como foram as doações, e eu escutei, a família estava aqui escutando, Bruno, você falando o nome das pessoas que estavam doando, já agradecendo a cada uma dessas pessoas, que estão doando aqui, olha só, vamos lá, vamos bater nossa meta, tem 4.497 reais, ele está atualizando, vai mostrando para mim aqui na câmera, o que é que está chegando, olha só, vamos tentar atualizar aqui, Bruno, deixa eu mostrar para vocês, 4.497, vou atualizar de novo, vamos tentar, olha, não pode estar atualizando sempre, porque o aplicativo, ele dá uma travada, 4.567, a gente precisa de quanto? Nós precisamos de quanto? Quanto é que nós precisamos, o produção? Quanto é que a gente precisa? Sabrina, coloca por gentileza aí, Sabrina falou, ô Sabrina, são 5.300, é isso que está faltando? É quanto que está faltando, Sabrina? me explica aí por gentileza, Sabrina, está faltando quanto, Sabrina? Isso! É quanto o valor total? 5.300, nós temos 4.622, minha gente, para você que está acompanhando agora o nosso programa, nós vamos mostrar aqui agora, faltando pouco mais, são 5.300, são 5.300, a Sabrina vai mostrar agora, são 5.300 agora, para a gente fazer essa compra, cadê a Sabrina? Cadê o sinal dela? 5.300 para a gente fazer essa compra agora, Sabrina? Cadê a Sabrina? Ele dormiu, eu quero acordar ele com o valor, com o dinheiro na conta, você que está em casa, para a gente finalizar essa campanha, está faltando bem pouquinho, para chegar aos 5.300, cadê a Sabrina? Vai mostrar aí agora? Vamos lá, Sabrina, atualiza aí agora, para quem está em casa, é com você, Sabrina? Vou! Oi, Bruno, estamos atualizando, estamos atualizando, é, calma, Jonathan, porque o aplicativo fica travando, né, é tudo ao vivo aqui, é tudo ao vivo, e eu acho que a gente já bateu aqui a meta, deixa eu ver se a gente atualiza aqui esse aplicativo, deixa eu ver, vamos esperar, vamos esperar um pouquinho, olha, tem 4.960, mas ele deu uma travadinha aqui, e eu vou tentar atualizar para vocês aqui ao vivo, olha, a gente aperta aqui, ó, e ele atualiza, 5.050, 5.050, ou seja, com mais aí, é, 250 reais, a gente bate a meta, vamos lá, vamos ver quem serão, essas outras almas, tão bondosas, que vão fazer a doação aqui agora ao vivo, deixa eu atualizar de novo, deixa eu atualizar de novo, 5.211, mais aí, 70 reais, 80 reais, a gente já consegue bater a meta, tá todo mundo aqui super emocionado, super emocionado, vou atualizar de novo, Bruno, ao vivo para vocês, 5.230, eu tô tremendo, pessoal, eu tô tremendo, eu tô nervosa, viu, Jona? Eu também. Tá nervoso, tá chorando, tá emocionado, pra você ver o que Deus faz na nossa vida. Deus é assim, e agradeço a Bruno Pereira, e toda a equipe da Arapuã, e a Brenda, que sempre tá aí, acreditou, no pequeno Natanaé. Obrigado, Arapuã. Muito bem, é muita emoção, vamos lá, vamos aqui, Bruno, vem comigo, vem comigo, pessoal. Atualiza, Sabrina, olha, já deu uma travadinha, mas eu tenho certeza que a gente bateu a meta, vamos lá, vamos esperar. Vai atualizar, 5.230, vamos chegar, atenção minha paraíba, atenção tribuna livre, vamos, Jônatas, vamos junto, vamos junto, vamos olhar, vamos juntos. Tá atualizando, 5.547 reais, batemos a meta, 5.547 reais, conseguimos, Bruno, agora sim, olha aí, de joelhos, porque é assim, é assim que a gente tem que demonstrar a honra a Deus, a honra ao nosso programa, ao nosso trabalho, aos nossos telespectadores, que se não fossem por eles, nós não estaríamos aqui fazendo isso, ajudando realmente o nosso próximo. Muito obrigada, Jônatas. Obrigado a toda a Paraíba, foi difícil, obrigada a Bruno Pereira, obrigado a toda a Paraíba, a equipe da Arapuã, a equipe da Arapuã, todos, da recepção até, desde que a gente chegou ali naquela TV, obrigado a Paraíba. É emocionante, né, Jônatas? A gente fica sem palavras, se não é para falar, porque, foi uma luta desde o começo, a gente sabe de surpresa, né, os médicos sabiam, mas, ninguém informaram nada para a gente, e foi difícil, quando pegou a gente de surpresa, e a gente agradece por essa porta, né, que tem ajudado a muita gente, a muita gente mesmo, são os verdadeiros heróis, né, os verdadeiros heróis, que ajudam, que Deus, né, Deus dá um escape, o bom brasileiro, pela televisão, né, pelo ar, né, por cada um deles, Deus abençoa cada um deles, em nome de Jesus, porque Deus ainda faz milagre, e a gente tem que crer no milagre que Deus faz, e Ele usa esses pequenininhos, né, enquanto muitos grandes, né, não se importam, né, Deus usa aqueles pequenininhos, é por isso que cada dia mais, Deus vai crescendo, vai abençoando, e o Alvaro vai vindo pra ir pra melhor, em nome de Jesus. Aí, tá aí, pequena Tanael já adormeceu aqui, mas olha, capacete tá chegando, tá pago, capacete, tá pago. Bruno, nosso muito obrigado, a gente agradece aí os nossos telespectadores, e mais uma família feliz, a gente sai daqui, é, com o dever cumprido, com o trabalho cumprido, com a emoção, e com a gratidão. Eu volto com vocês, aos estúdios. É, Sabrina, meu muito obrigado a você, obrigado a toda a minha equipe, obrigado a você telespectador. As pessoas às vezes falam, ô Bruno, parabéns pela campanha, etc e tal, o que eu faço aqui é pedir. É o espaço que é proporcionado pela TV Arapuã, pelo empresário João Gregório, tem coração gigante pra ajudar o próximo, e sempre tem essa missão, que é essa missão de ter uma TV, uma TV, uma televisão porta aberta, e principalmente com essa característica social. Desde que nós entramos aqui nesse programa, toda semana nós fazemos uma ação social pra ajudar alguém. E essa é mais uma. que ao longo dos dias, ao longo dos meses, ao longo dos anos, nós estamos nessa construção, que é uma construção de conquistar a sua confiança, de você que é nosso telespectador, de conquistar a confiança dos amigos e amigas que acompanham diariamente, que sabem aqui da diversidade desse programa, que informa, que brinca, que traz a informação, que conta a história da vida real, que tem a indignação quando precisa ter, que cobra com os problemas da cidade, mas que pede também quando é pra pedir. Então, e ao mesmo tempo também que agradece quando é pra agradecer. a minha gratidão a cada amigo, a cada amiga, a cada telespectador, a cada um de vocês, que atende aos nossos pedidos. Eu recebi aqui até algumas mensagens de amigos que fizeram doações durante o programa, abraçar ao Leandro, corretor de imóveis de Alhandra. Muito obrigado, Leandro. Que Deus te abençoe. Bruno Pereira, bom dia. É o Poi Laleu, é o Vanderlei Neto. Vanderlei, obrigado, Neto. Vanderlei, que Deus te abençoe, abençoe a toda a sua família. É o Leonardo, não é isso, Leonardo? Obrigado, Leonardo. Que Deus te abençoe, sucesso na sua vida. Abraçar o Jonas Cruz, abraçar o meu amigo Rivaldo Costa dos Santos e a Dona Vânia. Deus abençoe a família lá no residencial Veneza, no bairro dos Bancários. Obrigado. Na rua Rosa Lima dos Santos. Que Deus abençoe a toda a família. E a cada amigo e a cada amiga que mandou mensagem aqui. Obrigado. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe. sucesso na vida, tá bom? A gente vai mostrar lá a família com o capacetezinho comprado. Eles já deram a entrada. Vão hoje na clínica pagar o restante pra poder chegar o capacetezinho. Tá bom, minha gente? 7h25 agora. É hora de saber as novidades do Grupo Armazém Paraíba.